Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K quem fala com vocês é o Igor Estamos aqui de volta no Poly Bridge A gente construiu umas pontes aqui interessantes ou não né Vamos lá, clica aqui na campanha Quero saber que porra é essa que fica verde aqui cara Quero saber não, vamos pra próxima aqui ó Rapaz, rapaz Essa daqui moleque, vai passar os dois carros, vai rolar hidráulica E o segundo carro vai voltar Caraca, só tenho 5 estradas Poxa, não vai dar certo, tá maluco Mas como eu vou fazer isso? Passa os dois juntos né Porra Deixa eu construir uma parada aqui só pra ver o que acontece É É neguinho, isso aqui vai ser pica, vamos lá Vamos tentar fazer uma rampinha aqui Desce Não dá pra descer mais Mas eu posso jogar isso aqui mais pra cá Uma boa E aí esse daqui dá pra descer Vamos ver agora É, deu com queixo ali né Vamos diminuir isso daqui ainda mais Assim Vamos ver Aff Nenhum do dois né Não deu pra nenhum do dois né Caralho, não sei como eu vou fazer isso aqui Isso aqui dá né Dá Beleza Deve ser isso aqui então né Calma aí Só pra ver o que acontece Calma aí Copiou Queijo necessário A verdade é isso aqui Ah, aquele carro ali Para ali Então agora eu só preciso levantar Ah é, esse daqui é o primeiro checkpoint dele Agora ele tem que passar aqui no segundo checkpoint Tá E se a gente conseguir se levantar Como é que eu vou levantar essa plataforma inteira Caralho, não sei mané E agora Vamos pensar aqui Ah, dá pra fazer o split joint aqui Tá, bom saber E se eu pegasse daqui então Calma aí Não tenho dinheiro pra caralho ainda Então pera aí Vamos fazer isso aqui ó Vamos ligar aqui Beleza O carro vai parar aqui Cadê o hidráulico aqui? Se eu ligasse o hidráulico daqui pra cá E mandasse expandir E aí a gente bota o split joint Sabe aonde Aqui? Vamos ver o que acontece Calma aí Isso aqui vai quebrar Vamos ver Vamos ver Ele puxou Ai cara, eu não gravei essa porra não Vamos botar aqui assim Contrarte Vai Ah É porque ele tá vindo daqui pra lá Vou ter que botar daqui pra lá Isso assim Vamos ver se vai funcionar agora Empurra Então não vou empurrar aqui não Vou empurrar aqui Isso aqui fica parado no 1 Isso aqui também fica no 1 Só vou subir isso aqui Na verdade Entortar isso daqui Já coloco a madeira aqui Vamos ver Trouxe pra baixo Vamos lá rápido Eu não sei quem tá indo pra baixo Calma aí então Vamos ver assim Calma aí Vamos ver Vamos ver Mesma coisa E assim Porra, já tô perdendo a minha esperança Ele quebra todo Por quê? Deixa eu ver Ah Porque ali não é pra soltar Se soltar ali dá ruim Então calma aí Vamos ver agora Continua dando ruim Deixa eu ver onde Não tá aguentando a força Não tá aguentando a força Rachou ali embaixo Rachou aqui Então pera aí E assim Tem alguma coisa se segurando É aqui Isso aqui Isso aqui tá atrapalhando Eu acho É isso aqui Porra, não sei mais Vai tomar na bunda Então Bom Isso aqui é uma outra possibilidade Aqui na minha cabeça Pelo menos Vai empurrar aqui Vai quebrar aqui Então aqui A gente coloca um Não Dois 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 Isso aí Vai Capeta Ah Mas ainda porque não tá dando força aqui Viado Eu acho, hein Eu tinha que usar esse ponto fixo aqui É mais ou menos, né Mais ou menos Vamos tirar esse daqui agora Vai Ele esticou ali Esticou, né Esticou Só que tinha que ter uma parada aqui Eu vou colocar uma hidráulica aqui Dá pra contrair só um pouquinho Vamos ver Ai Meu Deus Quase, hein Ele quebra aqui Fica sem suporte Vamos botar aqui Uma outra madeirora assim Fazendo um x Vamos ver Ai, ai, ai Quebrou aqui de novo Tá acabando o dinheiro, né É Isso daqui é no um Isso daqui é no um também Vai Ah Quebrou aqui de novo Não sei Isso aqui não adiantou nada Tira Vamos tirar isso daqui também Não vai adiantar Bom Já vi que não preciso De contrair aqui Então eu posso fortificar Isso aqui De uma outra maneira Tipo colocando Aqui assim No fundo do mar Pra servir de escora Vamos ver Ai, não escorou Isso aqui tende a segurar mais peso Vamos ver Porra, ai agora falhou outro ponto Calma aí Caralho Ficou escroto Mas deu certo Vamos tentar fazer direito aqui Porque eu quase consegui, né Será que esse ninho de gato aqui vai dar certo? Ou melhorar o esquema Vamos ver Caralho Ficou horroroso isso aqui, cara Isso aqui vai passar um táxi Hidráulica Barquinho Hidráulica Contra o táxi Tá Caralho Isso aqui é foda, né Malu A ponta tem que levantar inteira Vamos lá Isso vai dar Caralho Você não liga em lugar nenhum Curtir Curtir Caralho Que absurdo isso aqui, cara Vamos fazer um rampão Será que funciona? Vamos ver Será que esse rampão aqui vai funcionar? Claro que não, né Já quebrou aqui em algum lugar Quebrou aqui no meio Que absurdo Ai, por um pentelinho Ó Eu estiquei aqui o bagulho Segurou Vamos esticar Vamos colocar mais uma Mais uma Mais uma estrada Aqui assim Ah, não tem mais corda? Tá de sacanagem Calma aí A corda vai segurar ali Aqui Vamos colocar As casinhas de madeira Tá ligado? Aqui é com emoção O bagulho aqui é como É emocionante Ah, diabo Dá pra esticar isso aqui mais? Vai Ok Ai, pegou Ai, arrancou Ih, rapaz Fudeu Ai, caralho Por um pouquinho, mané Não, pera Vai, arrancou aqui, mané Vai Ai, caralho Calde ponta, mané Calma aí Calma aí Eu preciso empinar isso aqui mais um pouquinho, cara Vai Ok, passou o primeiro Ah, não Arrancou Porra Tá aí, moleque Carro no Rio, né, porra Mas passou Primeiro Passou Bora Cara, isso aqui vai passar um barco Caralho Vai passar um barco E uma Kombi É hidráulico A Kombi anda Não entendi não Pera aí, pera aí Vamos ter que fazer aqui na prática pra ver Tá Então olha só o que vai acontecer Olha só Passar aquele ali primeiro Vai passar Essa parada vai parar aqui Aí tem que ter um hidráulico aqui E outro aqui É, tá Então beleza Vamos lá Primeiro Esse barco Esse cara vai passar aqui diretão Vamos tirar isso daqui Isso aqui vai precisar ser um hidráulico Um hidráulico de cada lado, né Na real Vai ter que ser um hidráulico Não chega Como que não chega Vamos fazer casinha de madeira então Vamos ver como isso aqui Como um protótipo Vamos ver Passou tranquilo Puxou Puxou pouco, né Puxou pouco Puxou pouco Então pera aí Vamos chegar essas casinhas Mais pra longe Pro longe Pra longe Cadê uma parada aqui? Calma aí Dá pra ficar mais longe Então vamos botar aqui Então vamos botar aqui Essa aqui também Exclui essa madeira aqui Exclui Puxou pra longe Assim, beleza Aí agora eu preciso suportar isso aqui Vou suportar com corda Vamos ver Não aguentou Bota uma corda daqui pra cá também Pronto Ah, fudeu Acabou o dinheiro já Viado Vai funcionar Mas acabou o dinheiro É Quer dizer Vamos copiar isso aqui Na verdade Primeiro vamos excluir isso aqui Vamos copiar isso aqui Colocar aqui Passei pra caralho No dinheiro Aqui é diferente de esquema, hein Aqui tem que estar aberto já No primeiro momento Bom, acho que encontrei a solução Pra esse lado aqui Pelo menos, hein Contraindo só mais um pouquinho Botei 10 Vamos botar 15% Vamos ver Ok, passou Assim tira da reta Tirou, moleque Beleza Agora só resolver o outro lado O lado tá resolvido Com um pouquinho menos Da metade do orçamento Ok, nesse lado aqui Tem que ser semelhante, né Mas tem que ter Tem que ter o bagulho empurrando Isso aqui é meio difícil, né Completa aí Vai, vamos ver Será que vai roçar Desse lado aqui igual Bom, não sei A real é que Isso aqui tem que estar aberto Né Isso aqui tem que estar assim Cadê? Assim Assim na pior das hipóteses Né Beleza Agora tem que ter Uma hidráulica conectada aqui Programada pra expandir Full A outra conectada aqui Programada Opa Pra expandir full Na real Talvez seja melhor Copiar Esse lado aqui Pra ficar certinho Né Beleza Pode ser Assim Aí agora Tem que suportar Não vai dar Pode até ser que dê Mas eu acho que vai rolar um salto Vamos ver Vai rolar um salto Não 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 alcançou Por quê? Se eu invertesse esse pau aqui Colocasse ele Pra trás Será que dá certo? Vamos ver Vamos ver Acaba quebrando Porque fica sem suporte Eu acho que eu tô pensando Nisso aqui De uma maneira errada Por que eu não posso fazer A ponte inteira Descer Pra encostar ali Pode ser também Né Calma aí Então a gente Detona essa parte aqui Isso aqui pode ser assim Talvez segurando Uma cordinha só Aqui a gente coloca Moleque Calma aí Calma aí Que eu vou precisar Ligar o grid Beleza Assim Agora a gente coloca Um hidráulico O hidráulico Provavelmente vai chegar ali Que faz empurrar Será que vai dar certo? Eu não sei Mas vamos tentar Ficou Tá mais foda aqui Neto Que que eu vou fazer Você para daqui direito Aqui não pode ter Né Porque senão vai quebrar E aí Eu posso fazer Mais baixo É verdade? Agora sim Bota o tráulico aqui Mandando expandir Será que vai dar certo? Vamos ver Passou Desceu muito Tá É só É só reduzir isso aqui Vamos mudar para 30% Vai Não 30 é pouco 40 40 40 é muito 36 Ok Passou moleque Caralho Essa porra Essa porra aqui serve Para quê Cara Deixa eu dar o gol Gente Só para ver o que acontece Tá Na segunda fase De hidráulica Eu quero mudar Na segunda fase Eu quero que esses daqui Funcionem E esse daqui Não Será que é isso? Vamos ver Vamos ver É isso moleque Tá aí então Porra Completou GG Que isso Cara Eu sou muito Engenheiro Entendo muito De hidráulica Que absurdo Bem galera Então é isso Fica por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever No canal Dá um like Atenção dos favoritos Não esqueçam de dar uma olhada Aqui na descrição Beleza Um monte de coisa interessante Para vocês Como sempre Então é isso Mais uma vez Muito obrigado Por ter assistido Valeu Até a próxima Tchau tchau Tchau